Tu não me consegue enxergar o que tu me mudou Engraçado por eu não esqueci o que eu tinha sabido Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido e ainda resolvido Tava confortável, meu irmão E ninguém aprende assim Eu aprendi, mas cadê você pra verdade? Se todo mundo ouviu por que você tá vendo Todos esses sonhos que eu tô fazendo Vim pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo ouviu por que você tá vendo Todos esses sonhos que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo vê, todo mundo menos você Todo mundo vê Dizem que o maluco é melhor depois que eu tenho bebido Todo mundo consegue enxergar o que tu me mudou Engraçado por eu não esqueci o que te sofreu Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido e ainda resolvido Tava confortável, meu irmão E ninguém aprende assim Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo ouviu por que você tá vendo Todos esses sonhos que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo ouviu por que você não tá vendo Todos esses sonhos que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Menos você E que se dane a minha postura Se eu mandei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um víncio que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por eles Só isso Não me jogue, eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu não se ouviu Eu só queria ter você por dentro Mas você sumiu É tipo um víncio que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso E agora de quem é a culpa é minha por me apaixonar por eles Só isso Não me jogue, eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não me jogue, eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei Me apaixonei pelo que eu inventei Me apaixonei pelo que eu inventei